Música Governador Província Hunan, China, promete se oferece técnico na Inang, rode apoia agricultor Sira e Ramanatuto. E a sábado, Semana Nen, ministro administração estatal Tomás do Rogério Cabral, no Governador Província Hunan, China, rode a visita para o município Manatuto, rode a Ramanatuto, rode a Ramanatuto, e rode a agricultor Sira e a município refere. E a visita no Governador Província Hunan, China, promete se haruka técnico na Inang, Rússia e China, rode apoia agricultor Sira e o município Manatuto, rode a rode levantamento, conabá, raça e produção Ramanatuto, no hakiak animal. O governo, Governador Hunan, Província da, não é produzir para que temos, e vai lançá-lo nesse Centro de Cooperação Timor-Roxina. Não é uma horta, não é, 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 não é. e o centro distribui para o Timor-Larantoma. A irrigação de 2021 é o embaixador de China, e o pedido de ser para a cooperação. Administrador do município Manatuto, Bernardo Lopes, o problema que o agricultor se enfrenta durante o governador de província Hunan, China. O que o agricultor se enfrenta durante o governo de província Hunan, e a calamidade de 2021, a infraestrutura barra. Livre, mas a infraestrutura irrigação. Então, Manatuto sofre de muito livre do que o município de Siericelho. E a cooperação é muito importante, mas incluímos infraestrutura e estragos. E se você está atentando, a agricultura e o desenvolvimento precisa ser. Se você está atentando, é muito importante. Então, se você está atentando muito, quando você está atentando, você está atentando, primeiro, você está atentando a infraestrutura básica, e você está atentando. Segundo, você está atentando a mobilização, não forma a comunidade de Siericelho, para a agricultura, você está atentando. E o que você está atentando é muito importante. E o que você está atentando é muito importante. Autoridade local ma'abat no Ailili, husu atu hadia, irigação e município, atu no nec agricultor Sira Belehalo, falinatar. Irigação domino marlehum, nebe retang estrago, husinindasang, nebe akontesia, loronghat, fulang abril, tina rihundrua, ronoro resengidan, to agora sida ucadia. Problema nehalonatar barak, abandonado durante tina antoluona. Equipa cobertura, Xiamen.